Então, muito bom dia. Bom, como já sabem, nos últimos dias temos tido, aliás, mais de uma semana, temos tido alguns problemas com o som e até mesmo com a entrada dos vídeos em direto no Facebook e, portanto, eu peço desculpa pelos problemas que isto tem causado. Não sei antes pedir a quem nos está a ver que faça o favor de me dizer se está tudo bem. Manuel Cristal Branco, polegar para cima, então vamos a isto. Eu tinha pensado hoje, no período do Sinal de Dia, a falar de várias coisas mas, nomeadamente, o facto do Tribunal Constitucional ter deixado caducar as multas aos partidos. Vamos falar sobre isto um dia destes porque me parece um péssimo princípio e parece-me um péssimo exemplo. Mas o que é que eu queria falar sobre hoje? Olhe, no período da ordem do dia, a morte do João Semedo. Bom, não pode haver diferenças mais acentuadas entre aquilo que eu digo e aquilo que o João Semedo dizia. Mas eu tinha um grande respeito pelo João Semedo, o deputado do Bloco de Esquerda, que chegou a ser líder do Bloco de Esquerda. Eu conheci-o aqui há uns anos e isto que vou dizer só reforça aquilo que foi o respeito e aquilo que é o respeito que eu tenho por ele. Espero, embora as pessoas não acreditem nisto, espero que Deus o tenha chamado para junto de si e que esteja com ele. Conheci-o aqui há uns anos quando um dos partidos mandou chamar à Comissão Parlamentar de Inquérito do Banco de Português de Negócios. E o João Semedo foi das pessoas que, de forma mais clara, de forma mais transparente e de forma mais combativa, colocou questões sobre o Banco de Português de Negócios, aquilo que se tinha passado. E o meu envolvimento no assunto, porque, como eu já expliquei aqui várias vezes, eu era diretor da Exame, que foi a revista que explotou o problema, que depois acabou por se agravar no BPA. E depois das muitas perguntas que na Comissão de Inquérito dos Deputados me fizeram, o João Semedo, no final, põe-me duas folhas, ou um documento em cima, à frente em cima, doutor Camilo Lourenço, que conhecia este documento. E eu olhei para o documento, para mim era um documento novo. E o que é que era este documento? Era um documento onde a revista Exame, os responsáveis da revista Exame, já depois de eu ter saído, pediam desculpa ao BPN pela reportagem que nós tínhamos feito e retratavam-se daquela história toda. Imagine só, oito anos depois, o Banco foi à falência e confirmou tudo aquilo que, quando eu dirigia a revista, tinha sido levantado. E eu devo esse agradecimento ao João Semedo, porque eu não conhecia aquele documento, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, porque confirmou tudo aquilo que ele suspeitava sobre o comportamento de quem dirigia a revista, ou quem era o dono da revista, sobre o que se passou a seguir à minha saída. É que, de facto, foi um péssimo momento de demonstração de independência do jornalismo face às empresas, nomeadamente ao Banco de Negócios. Eu já contei aqui várias vezes, já contei na televisão também, que, mesmo depois de ter... Aliás, depois da história ter saído, e quando começaram as pressões todas sobre nós pedimos desculpa, voltarmos atrás, recebi chamadas de pessoas muito bem colocadas no BPN, cuja mensagem foi esta. Isto é para vocês aprenderem, jornalistas, que é para não fazerem aquilo que querem. Sendo que o que fazer aquilo que querem aqui era denunciar o que se passava com o BPN. Bom, eu mantive sempre aquela história, enquanto dirigia a exame, enquanto dirigia a revista. Mas, infelizmente, aquele documento foi a prova de que a exame capitulou, não apenas a revista, mas quem dirige quem era dono da revista, capitulou porque ficou com medo dos responsáveis do BPN, ou dos acionistas do BPN, quando o BPN ameaçou processar a revista, aliás, chegou a processar, eu levei um processo de 5 milhões de euros, e, portanto, havia que voltar atrás daquilo. Portanto, foi para mim a confirmação de que o jornalismo começou a passar pelas ruas da amargura a partir dessa altura. E eu devo ao João Semedo, não só o facto de ter percebido que ele estava muito preocupado com a verdade, e isso é louvável, mas também pelo facto de ele me ter dado a conhecer um dado que eu desconhecia em relação ao comportamento de quem sucedeu na revista a seguir a mim. E, já agora, o meu respeito por ele não fica por aqui apenas. O João Semedo era uma pessoa que, de vez em quando, mandava até umas piadas para mim, por causa daqueles que eu escrevia e dizia na televisão, no Facebook, nomeadamente, eu não lhe revelava isso a mal, porque isto é mesmo assim, cada um defende as suas ideias, e, portanto, quando alguém defende as suas ideias com credibilidade e com seriedade, esse alguém é de louvar, e esse alguém é de apreciar. E essa era a apreciação e o respeito que eu tinha pelo João Semedo. Como disse no início desta conversa, espero que Deus tenha consigo em certa paz, porque ele bem merecia, e ele bem merece. Bom, vamos lá então à Agenda 2, que é uma agenda longa, como não podia deixar de ser, e tem aqui várias notas. Bom, a primeira é, eu não sei se reparou, mas na Comissão Parlamentar de Economia e Finanças, a esquerda chumbou o fim do adicional ao ISP, Imposto sobre os Produtos Petrolicos. Bom, e o argumento do PCP e do Bloco, até é um argumento que, do ponto de vista legal, faz sentido. E diz assim, bom, o Parlamento não pode alterar as condições de receita ou despesa que o Governo fixou. Isto é verdade. E, portanto, aquilo que o CDS fez, quando apresentou este pedido para eliminar o ISP há mais de um mês, é inconstitucional. Eu tenho muito poucas dúvidas que é inconstitucional. E, portanto, o PCP e o Bloco dizem assim, aquilo é inconstitucional. E nós não queremos subscrever aquilo. E, portanto, o que nós vamos fazer é propor uma moção alternativa, e aí vem que vamos dizer ao Governo assim, olha, nós queremos eliminar isto. Agora, vocês são livres de ou manter ou eliminar. E, portanto, o PCP e o Bloco disseram que não votavam com a direita nesta matéria. Espera aí. Não percebo. Que aquilo há fortes suspeitas de ser inconstitucional, eu não tenho mais pequena dúvida. E, portanto, aquilo foi uma jogada do CDS para chamar a atenção, não é? É uma jogada política, para mostrar a atenção, atenção, está aqui o problema do ISP, e isto devia ter sido alterado como o Governo prometeu e não cumpriu. Isso eu percebo. Agora, o que não percebo é o Bloco e o PCP, na votação de 21 de junho deste ano, quando aquela proposta foi a votação, o que é que eles fizeram? Abestiveram-se. Ou seja, nessa altura já sabiam que o conteúdo da proposta era suspeita de ser inconstitucional. E, portanto, a pergunta que se tem de fazer é, então, espere aí, se vocês já sabiam, ou já duvidavam da constitucionalidade, porquê é que no dia 20 de junho não votaram contra? E limitaram-se a abster e, portanto, deixaram passar a proposta que foi votada favoravelmente pelo PSD e pelo CDS? Está a perceber? A coerência das forças políticas que o Governo no país? Bom, é óbvio que o Bloco anda aqui a inclinar conforme o vento. E o PCP também. Estão entalados porque se meteram com um Governo que faz políticas da Troika, não é? E que não se difere muito daquilo que a Troika mandou fazer. E, portanto, perderam votos nas autárquicas e agora estão borrados de medo porque vêm as legislativas de querem se afastar do PS o mais depressa possível. O drama disto tudo é que o eleitorado não é estúpido. Repara-me o que? O Bloco e o PCP votaram favoravelmente o Orçamento de Estado de 2018. Estava lá o adicional ao ESP. Então, em Junho já se abstém quando o CDS propõe a eliminação. Bom, e agora volto atrás a dizer Não, não, aquilo está inconstitucional. Já era inconstitucional em 21 de Junho, rapazes. Como é que é? Acham que a malta está distraída? E quando eu digo a malta não sou só eu e analistas. São os eleitores. Bom, eu vou esperar pelas relativas de 2019 porque eu suspeito que os eleitores não são assim tão estúpidos quanto a malta pensa. Isto é, por falar em coerência. Já percebeu porque é que há um divórcio cada vez maior entre a classe política e os eleitores, não é? É por cenas como estas. É por marmeladas como estas, como eu costumo dizer. Bom, segundo ponto. O PS disse ontem que vai aprovar, aprovar, atenção, as propostas do Bloco de Esquerda e do PCP em relação ao pacote laboral. Bom, lembra-se do que nós dissemos aqui nos últimos dois dias sobre o pacote laboral. O governo negociou uma coisa com os patrões da CIP e com a UGT. E foi, quando foi redigir, já lá meteu umas palavrinhas, Liga Portuguesa é muito trinçoeira, já lá meteu umas coisinhas na proposta de lei que desvirtuam aquilo que foi aprovado e negociado com os patrões e com os sindicatos. E porquê que o fez? Porque o Bloco de Esquerda e o PCP começaram a dizer ao governo, Atenção, vocês estão aqui a votar coisas com a direita, mas como é que é? Afinal o acordo é connosco, o PCP e com o Bloco, não é? Bom, é óbvio, o governo não quer chatices, o PS que suporta o governo o que é que faz? Vamos lá atender aqui algumas propostasinhas destes rapazes. Daí esta ideia. Bom, eu só espero que os parceiros sociais, nomeadamente a CIP e os sindicatos, nomeadamente a UGT, venham dizer assim, olha, vão dar uma volta ao molhar grande. Bom, o que é que é o estranho disto tudo? É que eu ontem ouvi dizer que o PSD vai votar favoravelmente ao transor ao pacote laboral. Ou seja, o PSD vai dar a mão ao governo numa matéria em que os patrões estão contra o governo. E a UGT também. Isto é histórico. Isto é fantástico. Ou seja, está a ver o nível a que chegou a política portuguesa. Isto está a ver como é que o PSD está a ser dirigido e como é que com este esforço está-se a diferenciar do PSD. Está mesmo a ver o que é que vai acontecer nas legislativas de 2019. E já agora um pormenor. Meus amigos da CIP, se aquilo está assim tão diferente de negociarão, vetem e digam que não aceitam aquele acordo. É a coisa mais transparente e mais honesta que podem fazer. Bom, seguindo para bingo, na nossa agenda, Bom, caso Tancos, bem, já passou um ano, não é? Ou quase um ano. E o caso Tancos continua por resolver. Isto é espantoso. Olha, o Presidente da República quer esclarecimentos. O governo limpa as mãos do assunto e diz assim, Ah, falem com o Ministério Público. Isso é lá com eles. Bem, este jogo de empurras é inacreditável. Espere aí, a investigação não estava a ser feita pelas instâncias do Exército. E isso não é tutela do Ministro da Defesa. Bem, sabe o que é a última, a melhor do Sr. Ministro da Defesa? A Zeredo Lopes. Realmente, este senhor não lembra a ninguém. Já foi um péssimo Presidente da ERC, a Entidade de Regulação da Comunicação Social. E, pelos vistos, é um péssimo Ministro também. Bom, então o que é que diz o Sr. Ministro da Defesa ontem? Que desconhecia a discrepância entre o material roubado e o material que foi recuperado. Espera aí, quem é que é o Ministro da Saúde? Perdão, o da Saúde não. Sim, o da Saúde também lá iremos o dia deste. Eu dei umas tréguas durante os dias, mas lá voltaremos. Bom, mas quem é que é o Ministro da Defesa? Sou eu. É você. É o Ministério Público. Isto é inacreditável. Espera aí, então em relação às discrepâncias, mas isto já está a ser noticiado há meses, não é? Os responsáveis do Exército, quando aqueles foram lá buscar aquele material, porque houve uma chamada anónima a dizer assim, vão lá às chamuscas, está lá, não sei das quantas. O pessoal do Exército, quando lá foi, logo nessa altura descobriu que havia uma discrepância. E já agora, o Sr. Ministro não fez perguntas à tutela militar sobre... Espera aí, então apareceram coisas que não estavam no relatório sobre o que foi roubado? Quer dizer que os ladrões ofuseram coisas ao Exército? O Sr. Ministro não fazia esta pergunta? Bom, isto é, como você já percebeu, a maior irresponsabilidade ao nível de Estado. Estamos a falar do Ministério da Defesa de um país, de uma república. Das bananas, pelos vistos. Estamos a falar do Ministério da Defesa de um país danato. Não estamos a falar de Cuba, nem da Venezuela. Estamos a falar do Ministério da Defesa de um país danato. Veja só onde é que chegou o desqueiramento do Ministro da Defesa. Eu só vejo uma solução para isto. É o Sr. Presidente da República dizer ao Primeiro-Ministro que não aceita a continuação deste senhor no cargo. Porque ele não tem jeito, dignidade, nem vergonha sequer para continuar a ser Ministro da Defesa. Bom, último ponto da conversa de hoje. Manuel Pinho, ex-Ministro da Econômica. Eu não sei se esteve atento às audições parlamentares de ontem, no Parlamento. Porque, numa certa altura, da conversa e das declarações de Manuel Pinho, eu desatei-me a rir a bandeira-se. Obrigado, acho que o meu filho estava comigo em casa. Ficou-se a olhar para mim, mas o que é que se passa? Estás maluco? Bom, realmente aquilo é de malucos. Bom, houve uma série de coisas de objeto de risoto. Mas eu vou pegar em três. A primeira é quando o Manuel Pinho diz que as rendas de energia são uma vaca leiteira. Espera aí, mas toda a gente sabe isso. Qual é a novidade aqui? É que foi, foram os governos que criaram a vaca leiteira, como já se explicou aqui nas últimas semanas. Para quê? Para tornar a EDP gordinha, para se poder vender a bom preço. Lembra-se da história da galinha que eu disse, eu vende-te a galinha. Epá, tu levas a galinha, os ovos que ela tem na barriga. Mas depois de vender a galinha, vais ter com o operador e diz assim, epá, espera aí, afinal os ovos são meus. Quer dizer, você pagou os ovos, a galinha, com os ovos. E depois quer tirar os ovos? Não faz sentido, já se explicou isto aqui. Bom, mas o que é interessante aqui é como é que o Manuel Pinho fuge com o rabo acerida quando diz assim, espera aí, isto aqui é a culpa do governo não sei quem do PSD. Bem, todos os governos tiveram responsabilidade nisto. Mas há uma coisa que é certa. Isto foi criado no período do Engenho Antônio Inglaterra. O doutor Manuel Pinho deve estar um bocadinho amnésico, primeiro ponto. Segundo ponto, há uma certa altura, quando ele estava a ser apertado sobre os dinheiros que recebeu, não sei quantos, e que disse uma coisa fantástica, se eu paguei impostos é porque recebia. Pô, homem, isso a gente já sabe, não é? Não é preciso. Epá, eu tinha desrespeito pelo Manuel Pinho, juro. Houve uma certa altura que tive respeito por ele. Mas perdi-o completamente nos últimos meses, aliás nos últimos anos desde que foi ministro da economia. Bom, há uma certa altura, quando ele estava a ser apertado, disse assim, Bom, eu fui convidado para vir aqui falar sobre este assunto. Não é sobre rendas, e já agora. Sobre esse assunto dos dinheiros, eu oi-te falar noutra altura. Peraí, com aquela desculpa de, você convida alguém para ir a casa ver futebol, não pode chegar lá, a pessoa chegar a casa, olha, vai limpar o chão. Pá, francamente, eu gostava. Que o Manuel Pinho, que é uma pessoa inteligente, usasse um bocado a sua inteligência para safar, ou melhor, para dar explicações aos deputados. Bom, mas o mais grave disto tudo, é que durante a audição, eu fiquei com as maiores dúvidas, ou seja, confirmar as maiores dúvidas, sobre o que ele andou a fazer com o ministro da economia. Porque quando os deputados lhe perguntaram, Espera aí, então, mas é verdade que você durante 12 meses recebeu 500 e tal mil euros, depois por 2 meses recebeu 590 mil euros, então, mas como é que é a certificação para isto e tal, que ele não explica. Mas depois, quando a gente percebe que as dúvidas que temos sobre que ele ter andado a receber dinheiro de um grupo privado, no caso concreto, o grupo Espírito Santo, durante o período em que foi ministro, as dúvidas adensaram-se ontem. Aliás, não são dúvidas, são suspeitas. Os deputados não conseguiram pôr o Manuel Pinho a falar sobre isso. Eu espero que os tribunais, o Ministério Público e depois os tribunais, não deixem isto por resolver. E eu espero que nos próximos meses a justiça faça aquilo que os deputados não conseguiram fazer ontem. Que é, nós como cidadãos, temos o direito de saber se quem foi escolhido por um primeiro-ministro para ser ministro da economia, o ex-primeiro-ministro que já está com um processo incrível sobre si, mas nós temos o direito de saber se esta pessoa andou a receber dinheiro de um grupo privado enquanto era ministro da economia. Isso, como cidadão, eu exijo saber. Queira o ministro, o ex-ministro, dizer ou não. Foi lamentável, sobretudo, quando o senhor ministro diz assim. Bom, sobre esta matéria, eu até vou ler, que é para você não ficar com qualquer dúvida. Sobre essa matéria, falar sobre os pagamentos do GES ao ministro era muito fácil. Entre aspas. E até era uma risota. Bom, se era uma risota, o senhor ex-ministro devia ter contado a história no Parlamento que é para nós também rirmos, além dos deputados. Ou seja, se ele acha que aquilo é uma risota e que se quer rir, já agora, desde que toda a gente se ria também. É que pelo menos pelo meio, ele limpa o nome dele. Que é aquilo que não acontece neste momento. Ele tem um nome pelas ruas da Sarjeta. Ou melhor, pela Sarjeta. E era bom que o quisesse limpar. E era bom que todos nós, que estamos aqui a olhar para o assunto com as maiores dúvidas, ou melhor, com as maiores suspeitas, consigamos também rir e dizer assim, pá, coitado do Manel, olha, isto não era nada o que estávamos a pensar, e ele até é um santinho. Portanto, eu vou esperar que a justiça me explique nos próximos meses se ele era um santinho ou outra coisa qualquer. Vou ficar por aqui. Já não vou chatear mais hoje. Ainda não sei se consigo fazer uma conversa improvável hoje, mas depois lhe direi. Em todo caso, queria lhe pedir um favor. Coloque aí um gosto e faça partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até logo.